Olá, eu sou o professor Eduardo Sabag e nós vamos tratar de um dos cinco tributos brasileiros, o chamado empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório está previsto na Constituição, no artigo 148 e também no CTN, no artigo 15. É claro que a Constituição tratou desse tributo e, de certo modo, quando os concursos solicitam tal gravame, que acabam se pautando no texto constitucional e não no texto infraconstitucional. Em outras palavras, podemos falar, sem medo de errar, que o artigo 15 do CTN não foi recepcionado em sua inteireza pela Constituição Federal. Com mais precisão ainda, podemos dizer que ali, no artigo 15, nós temos três incisos, três incisos, e o inciso terceiro não teria sido recepcionado. Os dois primeiros incisos foram encampados pelo constituinte no referido artigo 148, o qual será detalhado em instantes. Então, num primeiro momento, memorize. O artigo 15, inciso terceiro do CTN não foi recepcionado pela Constituição. Daqui a pouquinho retomaremos esse ponto. Mas, abrindo o 148, o que nós vamos verificar ali? Teremos no caput desse comando que o tributo, ele é federal. E o que significa isso? Que o tributo só pode ser instituído pela União. E qual é a lei que deve ser utilizada para a instituição do empréstimo compulsório? Você sabe? Trata-se de um tributo que demanda a tal lei complementar. E isso é muito cobrado nas provas de concurso. Empréstimo compulsório demanda, portanto, uma lei complementar. É importante que aqui você memorize que onde a lei complementar estiver, a medida provisória não poderá estar. Isso consta do famoso artigo 62, parágrafo 1º, inciso terceiro da Constituição. Então, as bancas de concurso muitas vezes querem saber se uma medida provisória pode instituir o empréstimo compulsório. A resposta é negativa. Não podemos ter empréstimo compulsório que demande ou que nasça por meio de uma medida provisória. Justamente porque se trata de um tributo que avoca a lei complementar. Muito bem. Quais são os outros tributos apenas para complemento desse tema que dependem de lei complementar? O imposto sob grandes fortunas, os impostos residuais e as residuais contribuições da Seguridade Social. Portanto, são três tributos, todos eles federais, mais o empréstimo compulsório. Estamos falando de quatro tributos federais que demandam lei complementar no Brasil e, consequentemente, rechaçam a medida provisória. Agora, um dado chama a atenção quando estudamos o empréstimo compulsório. E é um dado de ordem vernacular, linguística. Porque você ouvindo a expressão empréstimo compulsório, você nota que é uma expressão paradoxal. Como pode haver um empréstimo e, ao mesmo tempo, este empréstimo ser compulsório? Esse é o motivo que levou a doutrina e a própria jurisprudência a refletirem, durante muitos anos, sobre a natureza tributária e verdadeiramente tributária do empréstimo compulsório. Entretanto, há algum tempo, o STF já deixou sacramentada a ideia. O empréstimo compulsório é tributo sim e um tributo autônomo sim. O que isso significa? Que ele se encaixa no conceito de tributo previsto no artigo 3º do CTN, como prestação pecuniária, compulsória, diversa de multa, instituída por meio de lei e cobrada por lançamento. E um tributo que não se confunde com os quatro outros tributos brasileiros. A saber, para o STF, o empréstimo compulsório não se confunde com o imposto, com a taxa, com a contribuição de melhoria e também com as contribuições. Portanto, um tributo autônomo. Agora, há um outro dado que chama a atenção, e eu até diria que é o traço distintivo do empréstimo compulsório, como tributo. Ou seja, ele tem e os outros quatro tributos não têm. Que traço distintivo é esse? Eu me refiro à restituibilidade. Trata-se de um tributo restituível, na sua essência, na sua origem. Então, se a orião, por meio de lei complementar, desejar criar um empréstimo compulsório no Brasil, eu e você pagaremos esse tributo. Mas ele deverá ser pago com uma promessa de devolução. E o STF já deixou claro que esse dinheiro tem que ser devolvido de modo corrigido. E eu disse, esse dinheiro, ou seja, não se pode admitir a restituição desse tributo com outros bens que não o próprio dinheiro que foi carregado para o Estado. E eu digo isso porque experiências lamentáveis que tivemos com relação a esse tributo mostraram que o Estado brasileiro desejou restituir com cotas, com títulos, que não representavam exatamente aquilo que havia sido pago em dinheiro. Portanto, nos dias atuais, à luz do entendimento do STF, isso não é mais tolerado. Deve ser restituído o valor corrigido e em dinheiro. Agora, o artigo 148 da Constituição possui dois incisos. E o que nós temos ali? Nesses dois incisos do artigo 148, nós não teremos fatos geradores do tributo. Guarde isso. Ali, nos dois incisos do 148, não há fatos geradores. O que nós temos? Os chamados pressupostos fáticos, ou situações deflagrantes do tributo. E aí a dúvida, ela salta aos olhos. Professor, mas qual é o fato gerador do empréstimo compulsório? Bem, se esse tributo vier a ser criado no Brasil, porque sabemos que ele já foi criado em tempos quase que remotos e distantes da atualidade. Hoje, não se cogita na instituição de empréstimo compulsório no Brasil, por vários motivos. Mas, olhando para trás e procurando saber como foram esses antigos empréstimos compulsórios por aqui instituídos, nós vamos verificar que eles nasceram como adicionais de impostos. Adicional do imposto de renda, adicional do ICM. Tivemos experiências antes de 88, aí não era ICM, essa era ICM. E não há problema nenhum o empréstimo compulsório vir como adicional de imposto, porque ele é um tributo finalístico e o seu fato gerador não é um elemento que irá demarcar a natureza jurídica do tributo, como ocorre com o imposto, com a taxa e com a contribuição de melhoria à luz do artigo 4º do CTN. Vale dizer, portanto, que o empréstimo compulsório pode vir, sim, como adicional de imposto. E não há nenhum problema com relação à Constituição. Agora, o que nós temos ali nos dois incisos do artigo 148? Como eu falava há pouco, nós temos pressupostos fáticos. O inciso primeiro mostra despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e de guerra externa. Você há de convir que essas situações deflagrantes, para a nossa sorte, não são do nosso dia a dia. A calamidade pública que foi imaginada pelo constituinte é aquela situação catastrófica, é o cataclismo, a hecatumbe avassaladora. Nós temos, sim, situações limítrofes no Brasil, do ponto de vista climático, meteorológico, não há a menor dúvida. Mas aqui nós estamos falando de tufão, estamos falando de chuvas avassaladoras. Uma situação que levaria a União a um Estado tal de inanição que demandaria esforços, meu e seu, para suprir aquela demanda emergencial de auxílio. Então, nós tivemos raríssimas experiências. Eu me lembro do empréstimo calamidade, em 1983, em razão de enchentes no sul do Brasil. De lá para cá, não há exemplos corriqueiros para citar em aula. Mas você tem que guardar. Despesas extraordinárias que decorram de calamidade pública poderão ensejar esse tributo federal no Brasil. E a guerra externa, aí o tema fica mais teórico, não é? E falamos isso com uma certa felicidade, porque guerra é um fenômeno desastroso para o país beligerante, não é mesmo? Então, se houver uma guerra externa, iminente ou deflagrada, poderá haver a criação desse tributo, por meio de lei complementar, pela União, com a promessa de devolução. E o inciso segundo. No inciso segundo do artigo 148, nós temos investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Há uma dificuldade entre os teóricos para decifrar o que vem a ser investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Recomendo que você decore essa expressão e não se preocupe tanto com a sua decodificação. Se houver esse investimento público considerado relevante e, ao mesmo tempo, urgente e de caráter nacional, a União poderá lançar mão desse tributo federal chamado empréstimo comissório, criado por lei complementar, com a promessa de devolução para fazer caixa e financiar esse tal investimento público. Você acabou de conhecer os dois incisos do artigo 148. Só que olhando para ambos, nós vamos perceber que ali há um atrelamento com um princípio tributário, o chamado princípio da anterioridade tributária. E aí as bancas querem saber, esses dois incisos que você vai decorar, Qual deles indica uma situação que deve respeitar o princípio da anterioridade e outra que indica exceção ao princípio da anterioridade? Bem, você se lembra que o inciso I trouxe guerra externa e calamidade pública. É fácil perceber que essas situações são emergenciais, são nimítrofes e sem grande esforço. Mais fácil ainda é notar que tais situações avocam a exigência imediata do tributo. Como você vai criar um empréstimo comissório para a guerra externa ou para a calamidade pública e vai haver o respeito ao princípio da anterioridade tributária? Que é o princípio que posterga a data da incidência da lei que criou ou majorou o tributo. Não tem sentido. Então, você tem que decorar com tranquilidade. O inciso I é uma exceção ao princípio da anterioridade, quer na modalidade anual, quer na modalidade nonagesimal. E o inciso II? O inciso II trata de investimento público. De caráter urgente e relevante o interesse nacional. Mas está escrito na própria Constituição que essa modalidade, esse contexto, deve estar atrelado ao princípio da anterioridade. Ali se menciona apenas anterioridade anual, porque em 88 era a única que até então existia. Hoje nós temos a anterioridade nonagesimal também. Então, para concurso, guarde. O inciso II deve respeitar as duas anterioridades, anual e nonagesimal. Qual é a notícia boa? Só falta o parágrafo único para você tirar 10 neste tributo em provas de concurso. O parágrafo único mostra que a receita do empréstimo compulsório deve ser vinculada à despesa que o justificou. De modo que, se nós tivermos uma receita auferida a título de empréstimo compulsório, não poderá haver um desvio de finalidade. Todo aquele montante arrecadado deve ser destinado ou para o custeio da solução à calamidade pública, ou para o custeio da manutenção das forças armadas em guerra externa, ou mesmo para o investimento público. Então, é um comando na Constituição que proíbe a predestinação, o desvio de finalidade. Nós até dizemos que acaba sendo algo desconfortável, porque no texto constitucional, você assim dispor, mostrando que a receita de um tributo não pode ser desviada, soa um tanto esquisito para nós, cidadãos, para nós brasileiros e destinatários de uma carta constituinte. Não é mesmo? Mas isso entrou em 88 e, de certo modo, acaba inibindo o apetite do Estado, que muitas vezes olhou para esse tributo com olhares não muito leais. Basta ver que o empréstimo compulsório mais famoso do Brasil, que ocorreu em 1986, antes da Constituição, por meio do Decreto-Lei 2288, o chamado empréstimo compulsório sobre combustíveis e aquisição de veículos, ele foi um empréstimo compulsório que veio com algumas mazelas. Uma delas foi o processo de restituição dotado de deslealdade. O contribuinte que pagou o tributo à época esperou receber o dinheiro como restituição e o Estado prometeu-lhe entregar cotas que não correspondiam àquilo que se pagou, razão pela qual o STF, à época, considerou esse empréstimo compulsório inconstitucional e assim estabeleceu. Para a restituição, o valor tem que ser em dinheiro e tem que ser corrigido, como há pouco você aprendeu aqui. De modo que, essas são as principais noções que você deve ter do empréstimo compulsório. No comecinho da nossa fala, as primeiras palavras mostraram que o artigo 15 do CTN não foi integralmente recepcionado pela Constituição. Eu ali situei o artigo 15, inciso 3º e disse que o inciso 3º não foi recepcionado e agora para fecharmos aqui com a nota 10 desse tributo, vou apenas deixar este ponto evidente. O que nós temos no artigo 15, inciso 3º do CTN? A conjuntura econômica que exija a absorção temporária de poder aquisitivo da moeda, isso pode ser uma situação deflagrante do empréstimo compulsório? Já foi cobrado o tema em vários concursos. Resposta, não. Conjuntura econômica que exija a absorção temporária de poder aquisitivo da moeda não pode ser uma situação deflagrante do empréstimo compulsório. Por quê? Porque o artigo 15, inciso 3º, não foi recepcionado pela Constituição. E porque você conhece os dois incisos do 148 e sabe que ali não está previsto em nenhum momento esse tema. Conjuntura econômica que exija a absorção temporária de poder aquisitivo da moeda. Agora, é muito curioso notar que esse tipo de empréstimo compulsório já nasceu no Brasil. Esse contexto. E foi exatamente o contexto daquele empréstimo compulsório mais famoso de 1986, considerado empréstimo sobre combustíveis e aquisição de veículos. Na época, nós estávamos no chamado Plano Cruzado e havia um temor gigante da retomada da inflação. E aí, o que o governo fez? Falou, opa, eu vou enxugar o poder aquisitivo dos contribuintes brasileiros, em razão dessa conjuntura econômica que está exigindo essa absorção temporária de poder aquisitivo. Toda vez que a pessoa for abastecer o carro ou comprar o veículo, eu, União, vou pegar uma parte desse recurso a título de empréstimo compulsório e eu prometo devolver. A grande questão é que a devolução não foi feita conforme se prometeu. E aí a gente teve aquela revelação há pouco. Veio o STF e considerou esse empréstimo inconstitucional, deixando claro dali para frente que a restituição do tributo tem que ser feita em dinheiro e com valores corrigidos. Para fechar, então, a nossa análise do empréstimo compulsório. Decore o 148. Saiba que ele tem dois incisos, que esses dois incisos não são fatos geradores, que o tributo é federal, que ele demanda lei complementar, que o princípio da anterioridade é só para o inciso segundo do 148 e que o inciso primeiro é uma exceção ao princípio da anterioridade e que a receita do tributo não pode ser desviada, tem que estar atrelada à despesa que o fundamentou. Essas são as principais informações desse tributo para você tirar 10 nas provas de concurso que requererem um empréstimo compulsório. Bons estudos. Até a próxima. Obrigado.